Música Ai nego, ta sabendo ou não? Eu sou a Netinho Maia, a gente veio aqui no Vivere Porque vai rolar o show do Gabi Vamos ver se tem alguém me devendo e ta aqui no rolê Será? Vamo lá, vamo lá hein E ai, como é que ta a expectativa do rolê ai? Bão demais, fica louco Um bigodinho de maloca, oi moça Oi, como é que você ta? Eu to bem e você? E aqui esse braço gente, ta malhando, fez tatu Puta diferente hein Dança funk, até o show hein Rock and roll, é nada, é um jeitão Podem curtir um Gabi, meu cabelão Mas achou que era um roqueiro, curtir um funk também Curto tudo rapaz Rock também, rock? Homem Ah, falou curtir tudo Tem café, mas prefiro um chá Que é pra relaxar, tá ligado? É lá Bom rolê e boa curtição Valeu, ta com grana no bolso pra gastar, pra ostentar? Muito mano, muito, tanto que eu to de pista Ai que delícia, vai beijar alguém hoje ou não? Cara, vou pensando ainda ai, zero expectativa Ele vale, pô, demorou Luiz e o Frailan e o Itamar Mas e Chico Chicrete não, vamo lá Brota no bailão pra quem? Como é que ta a expectativa pro rolê de hoje? Tô triste Tô triste, não tô feliz Vamos tirar só isso aqui, bullying, ó Separação aqui de área VIP, camarote Eu também acho que é um protesto Separação de área VIP, camarote, pista Tinha que ser todo mundo junto, pô Tem que ser tudo uma coisa só, não é verdade? É verdade Porque só de nós olhar vai falar, tá de pista Vai aparecer no SBT Vai aparecer no SBT, claro que vai Ela é verdade Gente, ela precisa Carolina, Júlia, Larissa e Verônica Uma bagaça Gente, tamo aqui na fila com os caras aqui do dinheiro Hoje como é que tá? Vai ficar tranquilo, mano Bebê pra carai Bebê pra carai Bebê pra carai Tamo junto, festa do Havaí vai acabar com tudo É isso ai Diferente, hein Hã? Deu trato na barbinha Tá faltando 50 centavos aqui, hein? Fiquei esperando isso aqui muito tempo Curti um monte, fanzaço do Gabi Aqui ó o bigodinho crescendo, ó Estou com elas aqui desde as 4 horas da tarde É nada, é nada Vai curtir um monte hoje? Ah, com certeza Vai beijar alguém ou não? Deixa no ar, né? Então você vai beijar o namorado? Com certeza Ai que babado, malévola Tô namorado é a senhora que deixou no ar Sei lá Tem gente se escondendo aqui, hein Vai lá, ó Vazoship Ah, hoje o rolê vai ser top Ah, vai com camarote Vão tá bem louco pra casa Botar bem louco E as mina, tudo cadê? Ah, não Aí depois de 3 goli tudo podenga Tá de camarote? Camarote, né Que isso, a pista, nunca mais, hein! Camarote, depois sabe do camarote E ai Nestino Suer Oi Tudo bem? Tudo Tá cuidando do Ricardinho? Não, ele que vai cuidar dela. Ah, ele que vai cuidar dela. Sei lá, Malévola. Esse cara só ia de pista. Descobriu o tal do cartão? Não, não quero pista mais não. Pode agora, só camarote. Na hora que as mina... Ah não, a mina tá aqui. O bigodinho de maloca, ele deixou mesmo, hein? Tá devendo alguém ou tá tudo em dia? Sem maldade? Só o agiota. Pera aí, dia 20 vai chegar, hein? Fala sim ou não. Você fez uma homenagem pro seu pai e a sua mãe? Não. Aqui! Vai dançar muito ouro? Vou. E você, pai? Desceu até o chão um pouco, né? Ah, ele é! Gabi e o DJ... Não, o DJ Guga, não. É o Gabi! Boa, boa! Ah, correu já. Tô chegando aqui. Como é que tá? Qual a expectativa? Parece que vai esperando. Bora, marcha. Olha o bigodinho. A Rafabim querendo passar a desapercebida aqui. Já fala o endereço. Não, Rafabim, só ir lá no Facebook. A galera vai tá... Vai acabar com tudo, vai descer até o chão, vai beber, não vai. Vai beijar alguém, não vai. Tá de boa. Qual que é a fita? Eu vou curtir o Camaro aqui, daquele jeito. Hoje promete você viver que hoje vai ficar pequeno. Ai, gente! Olha quem tá aqui. Não, não, na seriedade. Qual que é seu nome? Igor. Tem algum apelido? Feijão. Ai, que delícia! Tá com as contas tudo em dia? Pra nada. Ah, vamos aí curtir, amanhã tem que trabalhar, né? Fazer o quê? Olha esses arranhados aqui, ó. É, isso aí, galera. Ótimo show pra vocês. Esses arranhados no pescoço. E foi antes do show, antes do show ainda, hein? Ei, Gio, você tá judiando, hein? O rosto dele tá acordado porque eu não cortei a unha direito. Diz que vai dançar até o chão, sua mãe sabe disso? Sabe. Ai, mentira! Como é da igreja, menina? Gosto. Só não beber, né? O resto? Não pode. É nóis. Tá mal intencionada ou tá bem intencionada? Não bem intencionada. Não é não? Não é não. Ai, Malévola! Vai ser top. Vem cá, gente. Ai, meu Deus. Ai, que batalo. Vem cá, meu Deus. É nóis, gente. Ela tá com vergonha. E manda um oi pra geral aí. Oi. Cadê a vergonha que você tava? Subiu! Aquele velho bigodinho de maloque. Qual é a expectativa pro rolê? A máxima. Vai beijar um monte. Só a minha... Só a dignice. Ai, meu Deus. Que vergonha. Fala oi aqui pra galera. Oi, galera. Qual é a expectativa pro rolê? Nenhuma. Que maldade. Você é aquela pessoa que não gosta de sair de casa? Gosta. Mas não queria vir hoje? Queria, não, não. Ah, tá metendo louco. O DJ Guga mais velho. Queria o DJ Guga. Mas ele veio. Mentira. Quem falou? Ah, falaram que é fake. Mas o DJ Guga veio. Veio? Você falou que não veio? Ah, nós falou e eu não valei nada. Ele veio. Veio, a gente já tentou entrevistar. Não conseguiu ainda, mas a gente vai entrevistar ele até o final da reportagem. Vai sair. Vamos ver então. Se for verdade, sim. Espero que você entenda. Galera, tamo aqui pra ver se a gente consegue entrevistar DJ Guga. Famila e arranca a banicious um time que ele tava no beloやって a gente MAC Angela Gugaicks. Sim. Dicasia depositiring string 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 gotta sold it. Dicasiacoin, spacbra a ban words, a Gugaicks, a monstri. Troc derivatives static reisla. Devirante retro again se latirinha. Tensia Nilsonairs. Tem哦, antes de um tempo para o temposters. Obrigado.